E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. E esse vídeo aqui vai ser uma dica super rápida para vocês que estão meio perdidos em relação às missões de atividades. Tem vários tipos de missões aqui no jogo, né? E essas missões aqui, atividades, elas são basicamente missões que você encontra por acaso. Você tá na cidade, você esbarra num personagem, conversa com o personagem, de falar uma coisa. São missões mais curtinhas, né? Diferente de uma missão secundária, que são as MISCs, né? Aqui seria a missão secundária, tá? As atividades são basicamente aquelas missões bem simples, mas ao mesmo tempo te dá um contexto, assim, do mundo do jogo e tal. Então, não são missões fáceis de achar, você acha por acaso. E você acaba acumulando muitas delas. Quando você vai jogando, você acumula muitas, naturalmente, entendeu? Porque elas ficam pipocando quase todo momento. Então, se você tá querendo fazer essas missões e não sabe e quer fazer, na verdade, de uma forma mais rápida e direta, existe uma forma de a gente descobrir aonde elas estão, que é com o mapa da superfície. Quando você aperta o LB e usa o seu scanner, você aperta a RB e vê o mapa da superfície. Com o mapa da superfície, nós vemos aonde estão as missões de atividades, tá? Então, ele não marca missão principal e nem missão secundária, e sim missões de atividades, tá? São essas missões mais simples. Então, aqui onde eu tô, em Jameson, tem essas missões aqui de atividades, né? Então, já dá pra ter uma noção que eu tenho bastante coisa pra fazer se eu quiser, digamos, fazer o 100% do planeta, né? Porque tem essas missõezinhas aqui, né? É claro que se você quiser ir para uma missão de atividade que não está aqui, você pode também fazer dessa forma. Você vem aqui nas missões, clica no ícone dela, no quadradinho, entendeu? Qualquer uma aqui que você queira. Clicou no quadradinho, você aperta X, que define rota, que ele vai te mandar direto para o local. E aí você vai para o local exato onde está a missão de atividade, entendeu? Então, existem essas duas formas de você ter uma noção de, ah, beleza, nesse mapa aqui onde eu tô, quando eu abro a mapa da superfície, você vê vários quadradinhos uns brancos, assim, né? São as missões de atividade. É sempre bom lembrar, tá? Não é missão secundária, não é missão principal. O mapa da superfície só mostra para você as missões de atividades, né? Ó, vamos fazer aqui de novo. Tá vendo? Aqui eu tenho a missãozinha de atividade. Tem uns locais para eu descobrir, né? Que eu explorei bem pouco essa missão aqui, esse planeta. Enfim, acabei espirrando aqui, deixa eu pausar a gravação. Então, é isso, tá? Eu achei legal, porque eu já joguei umas 30 horas desse jogo, eu acabei descobrindo agora essa parada. Esse planeta é bem legal, né? De gelo e tal. Bom, então, essa é a dica, tá bom? Se você tá aí meio perdido em relação a essas missões de atividades, que são muitas, né? né? Você vai jogando aí, você explora bastante, vai acumular bastante delas, né? Então, se você quiser dar aí uma... uma... fazer, né? Fazer uma limpa das missões de atividades, acho que é uma forma mais simples de descobrir onde elas estão, né? Enfim, uma dica rápida aí para quem tá meio perdido aqui no jogo, beleza? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo aqui, essa dica é super rápida, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal, se você quiser. Eu sou o Guilherme Garcia, até o próximo vídeo. Tchau!